Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques do plantão policial, hoje é segunda-feira, 4 de janeiro de 2021. A polícia militar prendeu um homem de 38 anos por tráfico de drogas no parque Nossa Senhora das Dores na tarde de ontem. Segundo a PM, eles passavam pelo local em patrulhamento quando resolveram abordar esse indivíduo e ele tinha três porções de maconha e mais uma quantia tinha dinheiro no bolso. Ele então alegou que estava ali de fato traficando drogas e indicou onde ele escondia o restante da droga. Esse rapaz estava escondendo 44 porções de maconha na base de uma árvore ali coberto por folhas. Enfim, esse rapaz foi preso, levado ao plantão policial e agora responde na justiça por tráfico de drogas. E na noite de sábado, um motorista de aplicativo de 51 anos foi assaltado no Jardim Campo Verde. Segundo ele relatou na delegacia, ele parou o carro para atender o celular quando então uma dupla de moto o abordou e o garupa já chegou apontando uma arma de fogo e exigindo que ele entregasse o celular e uma quantia em dinheiro. Ele entregou ali 100 reais em dinheiro para esses bandidos que fugiram logo em seguida. Esse caso foi registrado como roubo na noite de sábado em Limeira. Teve ainda um caso que aconteceu ontem em Limeira que a GCM deteve um adolescente de apenas 15 anos que estava dirigindo um veículo pelo anel viário de Limeira. Esse jovem teria ali sido flagrado na região ali do Jardim Planalto quando então os GCMs viram que o carro estava totalmente irregular. O carro não tinha o miolo da ignição e a documentação estava vencida desde 2010. Esse adolescente carregava ainda uma porção de maconha dentro do carro e disse ali que desde os 13 anos ele era usuário de maconha então a droga era para consumo próprio. O adolescente foi levado para a delegacia onde foi registrado esse ato infracional de porte de drogas além de direção sem permissão já que nem idade nem CNH esse adolescente tem para poder dirigir. Então ele seria liberado para a mãe porém a mãe se recusou a comparecer na delegacia. Diz que não buscaria o adolescente que se envolveu aí nessa questão com a GCM. Então ele foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar que ficou responsável aí de levar esse menor de volta para cá. O carro foi apreendido, levado ao pátio de veículos e a droga ficou apreendida na delegacia. Estes são os destaques de hoje do plantão policial mas nós temos muito mais notícias lá no portal é o rapidonuar.com.br. Você pode acessar ou ficar de olho nas nossas redes sociais onde nós colocamos todas as notícias para você que nos acompanha. Eu volto amanhã com mais destaques do plantão policial. Até mais!